Não sei por que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Não sei por que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Mais do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos Mais do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos Mais do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos Mais do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos Mais do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos, do que pedimos Realiza, não importa o tempo, não importa a hora Se creres, tudo é possível Porque Ele faz infinitamente mais Do que impedimos, do que pensamos Porque Ele faz infinitamente mais Do que impedimos, do que pensamos Não sei o que Deus vai fazer